Música E aí, isso aqui, olha o que dá, tiro, entra, bíceps, contando aqui, braço, bíceps, olha como essa mão passa, contando aqui, braço, bíceps, olha como essa mão passa, contando aqui, braço, bíceps, olha como essa mão passa, contando aqui, braço, bíceps, olha como essa mão passa, contando aqui, braço, bíceps, com a mão passa, entra aqui, olha o ponto, controla aqui, olha, se eu to rir, contando aqui, braço, bíceps, com a mão passa, entra aqui, olha o ponto, controla aqui, olha, se eu to rir, contando aqui, braço, bíceps, com a mão passa, entra aqui, olha o ponto, controla aqui, olha, se eu to rir, contando aqui, Música Música